Aleluia, Glória a Deus Deus é fiel Convidar aqui a Marília para estar louvando o Senhor Daqui a pouco nós vamos escolher a oferta E passar também, né Já para o ministro A noite, Pastor Leandro Enquanto ela se organiza ali Eu quero fazer uma oração com os irmãos Vamos nos colocar de pé Segunda-feira eu fiz a live na internet Toda segunda tem live de oração E eu orei no YouTube Libertação Foi forte Não gosto muito de orar pela internet Ou por telefone, por libertação Pastor Zé Carlos, você acredita? Que teve de gente falando que estava vomitando Na hora da live Só Jesus na causa É forte, você está orando aqui Você não sabe o que está acontecendo lá Mas eu creio que os anjos do Senhor Estão fazendo a obra Para você ver Quando Deus faz Ele faz Não interessa aonde Não interessa em como Não interessa em quando Quando Deus quer fazer Ele faz Às vezes tem pessoa aqui Que tem a oportunidade De estar aqui E não está glorificando E clamando Tanto igual quem está em casa Aí às vezes tem pessoas Aí às vezes tem pessoas que estão em casa E recebem E a gente está aqui Boiando Sabe o que é isso? É mover o coração de Deus Com uma oração sincera Com um coração quebrantado Porque quem realmente precisa Não interessa Se não sabe andar Ele entra dentro De uma casa Através de um telhado Quem realmente quer Sobe em cima De uma figueira brava Atravessa A multidão E vai de encontro O milagre E vai de encontro O que realmente precisa Aí a minha pergunta Para você é O quanto você realmente Necessita de um milagre O quanto você realmente Precisa hoje Sentir o clamor Sentir a presença Ao poder de Deus Que envolveu Não tem pregador O ungido Não tem louvor O suficiente Que vai entrar Nesse coração de pedra É só Jesus mesmo Que entra Para revelar Quem ele é Para você Eu não quero voltar Hoje da mesma maneira Que eu cheguei Eu não quero Rebiá e decanta Está em um cu Duremamá e decanta E não poder Oferecer para Deus Uma oração sincera Um louvor sincero Tem hora que a gente Adora bonito Chora bonito Mas está passando Uma prova lascada Quero ver você adorar Rababá Churebiá e decanta Eremamabá e decanta Iribiá decanta Agora Quero você Eremamabá e decanta Ver você orar E proclamar Agora Eu quero ver você Eremamabá e decanta 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 Sabe Eu sei Eu não sei Tem gente que é igual eu É durão Durão Sabe Mas quando está Na presença de Jesus Parece uma manteiga derretida Mas quando sente Jesus Perto Parece uma manteiga derretida Labadeira Eremamabá e decanta Sabe por quê? Porque quando a presença Do Senhor está É diferente A gente não sabe nem porquê Mas está chorando Isso é amor Isso é graça Isso é perdão Porque nós olhamos Pra dentro de nós mesmo E não estamos entendendo Porquê é que Jesus me ama Porquê é que Jesus ainda me abraça Sabendo que hoje Eu estou vendo essa transmissão Sabendo que hoje Eu vim pra esse culto Labadeira Eremamabá e decanta Às vezes até de qualquer forma Às vezes nem orei Nem jejuei Mas estou aqui E ainda sinto esse amor E Labadeira Eremamabá e decanta Você pode adorar por favor Você pode glorificar por favor Porque Jesus quer tocar em ti Porque Jesus está querendo mudar O ambiente deste culto E vai mudar Quando você abrir a sua boca Labadeira a paz E vai mudar Quando você começar a adorar ao Senhor